As filhas favoritas do Emir, de Dubai. Sim, ele tem as suas prediletas. Ele é um homem que tem muitos filhos e filhas e ele tem, sim, aquele seu grupo seleto mais privilegiado. Em quinto lugar está a princesa Marianne, de 31 anos. Ela é filha da esposa dele. Já é casada, é uma mãe de três, muito bem casada com o príncipe lá de Abu Dhabi. Ela sempre teve seus privilégios, esse filho é da Hind e ela tem uma boa relação com o pai. A princesa Marianne, ela nasceu no mesmo ano que a sua irmã Shaika, uma diferença de mais ou menos 11 meses. Então essa princesa aqui e a próxima aqui, a Shaika, elas são super privilegiadas. Em quarto lugar, Sheikha Shaika, não é a Shaika do Faza, é a sua irmã Shaika. Muito complicado ficar falando de Shaika. Essa é a esposa de Cher Nasser do Bahraim, uma das filhas favoritas do Emir. Ela é casada desde quando ela tinha 17 anos com o príncipe do Bahraim e ela já tem cinco filhos. Ela não gosta muito de aparecer desde que ela se casou com Nasser, mas a gente sabe que ela tem uma vida bem tranquila, bem, assim, resolvida com o marido dela. E claro, na época que ela era solteira, ela tinha muitos privilégios do pai. Mas como ela casou muito cedo, ela casou com apenas sete anos, então há muito tempo que ela não está mais sob a supervisão dos pais e, sim, do marido, né? Na terceira posição está a princesa Latifa 1, lembrando que Dubai, o Emir, ele tem três filhas Latifa 1, 2 e 3, essa aqui é a 1. Ela tem 40 anos, ela que dirige a agência de cultura lá de Dubai, que é a Dubai Culture, e ela é casada com o Faisal. E ela tem vários filhos já. Ela é uma das princesas mais bonitas e muito privilegiada, se dá super bem com o pai. Não somente ela, como o esposo dela, o Faisal, eles são super, assim, ó, estão ali no coração do Emir, super privilegiados, super agraciados pelo Emir, que gosta tanto dela quanto do Gênero, que é o Faisal. A Latifa, ela é filha da Adelila, uma esposa libanesa que o Emir teve, sabe? Mas os pais já estão divorciados há muito tempo. Sheikamahara é a segunda colocada. Ela é uma princesa que tem muitos privilégios, é nítido que o Emir tem ela como das suas favoritas, das suas privilegiadas, que é a sua filha grega, tá? Ela nasceu na Grécia, a mãe dela é uma grega que teve um relacionamento com o Emir, a gente não sabe se foi um namoro, se foi um casamento temporário, se foi realmente um casamento, se foi algo, assim, fora do casamento. Enfim, é meio nebuloso essa questão do relacionamento dos pais, mas independente de como foi, ele adora a Mahra, ela tem muitos privilégios, ela sempre foi conhecida como a princesa mais privilegiada de Dubai. Mahra sempre teve privilégios que suas irmãs, Latifa, Shamsa, já mais ousaram sonhar que poderiam ter. Ela só perde mesmo pra primeira colocada. E a filha favorita, sem dúvidas, é Jalila, a filha da Raia, que é, de longe, a mulher que o Emir mais amou. Em todos os seus relacionamentos, ele sempre foi muito apaixonado pela mãe da Jalila. Isso se reflete na forma como o Emir tem uma paixão louca pela Jalila. A Jalila aqui, essa foto é antes do divórcio dos pais, que aconteceu em 2019. Então, é que ela tinha por volta dos 10, 11 anos. Hoje, ela já tem 15 anos. Mas a gente não tem foto recente da Jalila, porque, não sei se vocês sabem, o divórcio dos pais, né? Foi muito, muito turbulento. Ele tem visitas assistidas, né? Ele não pode visitar sozinho os filhos, não pode levar os filhos pra Dubai. As visitas são supervisionadas. Porque tem aquele risco, né, dele repatriar Jalila e o irmãozinho dela, o Zayde, para Dubai. Enfim, né? Ele tem um histórico negativo nesse ponto. Independente disso, ele sempre foi muito apaixonado pela Jalila, que é a sua filha mais nova. É a caçula dele. Ela e o irmãozinho são os filhos caçulas, são os temporanos, são tipo a raspinha do tacho do Emir. Então, são os seus filhos mais novinhos, então ele tem aquele carinho, né? Que é o filho da maturidade, que já nasceu quando ele já era bem doce. Ele tem atualmente 74 anos. Ele estava quase chegando aos 60 anos quando ele teve a Jalila. Então, ele tem esse carinho diferenciado pela Jalila. E a Jalila sempre teve muitos privilégios, enfim. Se não tivesse acontecido esse divórcio traumático dos pais, com certeza ela já tinha ultrapassado a Marra em privilégios e no amor do pai por ela. Enfim, eu não sei, né? Mas ele, nitidamente, o que ele mais expõe, o amor, são por Jalila e Marra. Então, fica até difícil disputar, mas eu acredito que pra Jalila tem um tiquinho a mais, porque a Jalila é caçula dele. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijinhos. Tchau!